Eu não sei o quanto a pessoa é notícia, eu ainda tenho muita dúvida. Como já, isso já falei para ele algumas vezes, hoje a mídia é muito notícia na mídia. Isso também eu não entendo, eu não sei por que a mídia noticia tanto a mídia, entendeu? Por que jornalista virou notícia, isso me incomoda um pouco. Então, acho assim, a gente, a nossa profissão, isso é ele que tem muito mais tempo do que eu, eu que já tenho um tempo grande de profissão, vocês que vão fazer carreira, é difícil você lidar, porque você tem lado, o seu lado vai pesar. Se você conseguir separar o seu lado, a sua preferência, a sua opinião do que os fatos estão mostrando, ou se você tiver mesmo a disposição de entender o lado do outro, se colocar no lado do outro. Eu muitas vezes já fui chamado de, ah, o cara fica em cima do muro, ele não bate ninguém e tal, porque quando no futebol um treinador toma uma decisão e o mundo sai batendo no cara, porque ele tomou aquela decisão, eu fico pensando se eu estivesse no lugar do cara. Por que será que ele fez aquilo? Porque hoje, por exemplo, eu li uma notícia sobre o jogo do São Paulo contra o Santa Cruz, que o São Paulo perdeu, e ali no meio da notícia, que hoje é quase uma crônica do jogo, já foi e voltou a ser, chutou pela, cruzou da direita e fez o gol, tinha um texto que falava assim, e o técnico do São Paulo, mais uma vez fez aquelas mudanças, não era, não usou, não usou, chamam ele de, chamam o Carpegiani de Pardal, mais uma vez fez mudanças que eram invenções. E eu fui até o fim do texto para ver qual era a invenção. Porque se eu estou dizendo que o cara fez uma invenção, eu acho que eu tenho que dizer o que eu estou considerando uma invenção. Isso aí, isso é uma opinião minha. E não tinha isso. Mas acho que esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Respeitar os limites, respeitar as pessoas, ouvir aquele blá 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 de sempre, ouvir os dois lados, eu não gosto, por exemplo, o Juca tem mais, tem simpatias e antipatias por alguns personagens, eu também tenho. Mas eu procuro, assim, deixa eu ver se esse cara aqui, nessa hora aqui, ele fez alguma coisa que é boa. Ele fez isso aqui, é bom, é bom. Ele não é ruim o tempo todo. Ele é ruim, mas ele não é ruim o tempo todo, entende? E isso eu acho que tem. E esse é um cuidado que eu procuro ter, e se pudesse dar uma sugestão, acho que a gente devia ter. E agora, no começo do que ele falou sobre a Copa do Mundo e a Olimpíada, que é um pouco o tema desse nosso encontro, um dos temas desse nosso encontro. Na questão olímpica, eu acho que nós podemos reivindicar ter uma Olimpíada. Eu acho que nós podemos reivindicar ter uma Copa do Mundo. A Coreia do Sul não é um país olimpicamente poderoso. E fez lá os Jogos Olímpicos em 88, os Jogos Olímpicos de Seu. A própria Espanha não é olimpicamente uma grande potência. E fez bons jogos em Barcelona. A reivindicação, você querer fazer uma Olimpíada, eu acho que cabe para todo mundo. Mesma coisa a Copa do Mundo, no nosso caso, muito mais. Se eu tivesse poder de voto, eu votaria por não fazer a Copa do Mundo e por não fazer a Olimpíada, aqui. Mas isso é uma questão minha, pessoal. Eu acho que a gente não anda do jeito que eu gostaria. Eu acho que a gente não é tão transparente como a gente deveria ser. Eu acho que a gente talvez não investigue como a gente deveria investigar. E a gente não é muito diferente porque na Alemanha teve obra superfaturada. E aqui vai ter. E no PAN teve. Eu estava lendo ontem ou hoje que só de estádio nós vamos gastar 6 bilhões e 500 mil reais, se eu não me engano, para construir, para a gente ter os 12 estádios da Copa do Mundo. Então eu tenho muita dúvida se eu faria, se eu faria a Copa do Mundo. Agora, fazer uma Olimpíada, eu acho que a gente pode. Eu acho que a gente deve tentar e vai fazer. E vai fazer uma Olimpíada. Não sei se é mais difícil ou é mais fácil do que uma Copa. Eu chego a pensar que é mais difícil fazer uma Olimpíada do que uma Copa, porque apesar de ser concentrada só numa cidade, e por ser concentrada só numa cidade, você precisa ter essa cidade quase que perfeita, né? Para você receber as pessoas, para você dar condição para os atletas. E a Copa do Mundo, também um colega de vocês veio conversar sobre isso, né? A comparação, me parece não caber uma comparação entre a Copa do Mundo dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da África do Sul e a do Brasil. Porque um país é diferente do outro, cada país vai fazer a Copa do Mundo dentro das suas possibilidades, vai fazer a Copa do Mundo dentro da sua realidade. A Copa do Mundo da Alemanha foi um espetáculo, né? A Copa do Mundo da França foi legal. Hoje eu conversava sobre isso com um amigo, ele falou assim, foi legal porque era em Paris, porque tinha a Torre Eiffel, mas a Copa foi uma porcaria. Não sei se foi uma porcaria. Agora, atrás em aeroporto teve, nos Estados Unidos a gente cansei de perder voo, porque o trânsito era difícil para você chegar. E a gente aqui, eu não sei o que, a gente vai fazer. Não sei o quanto a gente vai sofrer, mas a gente vai fazer. Eu acho que a gente vai dar condição na hora do jogo, quem vai ao estádio, quem vai assistir uma partida, quem conseguir uma vaga em hotel, vai curtir uma Copa do Mundo, vai acompanhar uma Copa do Mundo bacana. Não sei se vai ter legado. O Maria Lenk no PAN é o exemplo mais triste mesmo. Eu fui, nos Jogos Pan-Americanos, eu fui ao Maria Lenk quase todos os dias do PAN, que eu fiz a natação. E olhava aquele conjunto e falava, isso aqui é bacana, isso aqui é bonito. E era uma obra recém-terminada, que nos internos, nos interiores da obra, você via que ela ainda não estava terminada. Mas era um negócio bacana. E aí você descobre que não vai servir para a Olimpíada, é frustrante, é frustrante. Não tenha dúvida que é frustrante. E não sei se vai ter, espero que tenha legado, eu acho que vai ter. Os caras vão alargar a avenida, os caras vão fazer uma estação de metrô, os caras vão fazer uma ponte, e isso vai ficar para a cidade. Isso vai ficar para a cidade. Esportivamente, os Jogos Olímpicos, se algum de vocês leu o Joaquim Cruz na Veja, dizendo que esquece, 2016 já era. Vamos torcer para que aconteça alguma coisa em 2020, porque nós não temos realmente uma política esportiva. Nós não sabemos o que nós queremos da prática de esporte, não para ser campeão olímpico. A prática de esporte para um país, o campeão olímpico, ele só vai sair da quantidade de praticantes, da qualidade que você oferece a esses praticantes. Não adianta a minha filha, o seu filho, fazer no colégio uma educação física que seja mal administrada. Não adianta você não valorizar esse cara que vai lidar com a criança. Não adianta você não ter os colégios públicos incentivando a prática de esporte. além da questão financeira para o Ministério da Saúde, não há dúvida que para o Ministério da Justiça também vai ser economicamente interessante um país com boa formação esportiva, com boa política esportiva. E aí, nós vamos ter um, dois, dez, vinte campeões olímpicos. Eventualmente. Eventualmente. Então, a gente não tem mesmo, e isso é uma pena, a gente não ter essa política esportiva. A gente vai fazer, a gente vai caminhar e a gente vai andar. Eu fico um pouco triste, acho que a gente precisava mesmo, precisava não, a gente deve fiscalizar, observar, a gente deve cobrar, a gente deve ter cuidado com essas questões. O Juca acha que não é só uma questão política, a questão da FIFA com a CBF. Tem muito de política, tem muito de política, evidentemente, porque eu ficaria muito surpreso se o presidente da FIFA estivesse surpreso com o que está acontecendo aqui. Ah, é, está atrasado. Poxa vida. Ele não sabia que estava atrasado. O ano passado não teve aí, como é que chama o secretário-geral, Jerome, Jerome Valk, não teve aqui o ano passado, o mês passado, o ano retrasado, está vendo, e essas questões, e isso que hoje em dia o esporte, deixa a gente assim, me deixa um pouco, o esporte, além da competição, além do, vocês aplaudiram o Juca duas vezes, quando ele brincou com o Corinthians e com o São Paulo. Porque o esporte é um pouco isso. Ele tem um lado sério, um lado econômico, e acho que esse lado hoje, ele está muito mais importante do que qualquer outra coisa. E aí